O Senhor, chegue até vós o meu clamor, não me oculteis a vossa face em minha dor. O Senhor, chegue até vós o meu clamor, não me oculteis a vossa face em minha dor. Ouve, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. De mim não oculteis a vossa face, no dia em que estou angustiado. Inclinai o vosso ouvido para mim, ao invocar-vos atendei-me sem demorar. Ó Senhor, chegue até vós o meu clamor, não me oculteis a vossa face em minha dor. Como fumaça se desfaz os meus dias Estão queimando como brasas os meus ossos Meu coração se tornou seco igual a erva Até esqueço de tomar meu alimento O Senhor, chegue até vós o meu clamor, não me oculteis a vossa face em minha dor. Eu pareço um pelicano no deserto Sou igual a uma coruja entre ruínas Perdi o sono e passo a noite a suspirar Como a ave solitária no telhado Meus inimigos me insultam todo dia Enfraquecidos lançam pragas contra mim Ó Senhor, chegue até vós o meu clamor, não me oculteis a vossa face em minha dor. Mas vós, Senhor, permaneceis eternamente De geração em geração sereis lembrado Levantai-vos, tem de pena de cião Já é tempo de mostrar misericórdia Pois vós, Senhor, te agradeço, não me oculteis a vossa face em minha dor. Amém.